Salve, salve galera do Pomário Hortem Vasos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje a gente vai fazer mais um vídeo sobre criação de peixes e aquaponia Hoje a gente vai falar sobre filtragem, sobre os sistemas de filtragem Que existem nesse processo e que vocês podem usar aí na casa de vocês, tá? A gente demorou um pouco pra fazer esse vídeo Porque a gente tinha que testar aqui no nosso sistema Se o nosso filtro tava funcionando realmente antes de passar pra vocês Nada nessa vida eu gosto de passar no nosso canal, no nosso Pomário Hortem Vasos Sem antes eu testar, sem antes eu saber que dá certo Pra não pôr vocês numa roubada, tá? Então, vamos dar uma olhada nos tipos de filtragem e no nosso filtro aqui Pra ver como que a gente fez Pra ver se vocês gostam e queiram reproduzir aí na casa de vocês Vamos lá? Bom, gente, é o seguinte Então aqui tá a nossa água, tá? A nossa água já tá praticamente há dois, três meses aqui Recebendo ração todo dia, trabalhando nisso aqui E pelo que a gente vem observando A água tá bem, digamos assim, limpa, viu gente? Na medida do nosso possível aqui A gente tem conseguido um resultado muito bom, ó Eu tô metendo a mão lá mesmo, lá embaixo E dá pra ver normal Ela tem esse aspecto amarelo aqui, ó Um pouquinho amarelo Porque a gente não tá usando filtragem química, tá gente? Quais são os três tipos de filtragem que se encontra Pra aquários e tanques em geral? É a filtragem mecânica A química E a biológica, tá? A filtragem mecânica a gente tá fazendo O que é a filtragem mecânica? A filtragem mecânica é a separação dos restos Por um sistema, no caso, esse decantador aqui, ó O decantador tá fazendo a fase de filtragem mecânica O que que ele faz? Ele joga aqui as impurezas E a água começa a subir nesse reservatório, tá? O reservatório sai dali de baixo, ó Aquele cotovelo lá E a água vem subindo, rodando aqui Eu coloquei esses tijolos aqui meio provisórios, tá gente? Porque na realidade eu entendo que vai dar uma travada nessa água de ficar rodando Mas, a questão aqui é que a água roda, roda, roda e sobe aqui Aqui, ela desce as impurezas E só passa o líquido e as impurezas menores do que essa tela Eu gosto de pôr a tela Muita gente reclama da minha tela Mas eu gosto de pôr na minha tela Porque eu já tentei colocar outras coisas aqui E passou mais sujeira pra lá, tá? Então, essa é a filtragem mecânica Você vai decantar a sujeira grossa E isso aqui é um excelente adubo também, viu gente? Não percam essa sujeira grossa que fica lá embaixo Que, meu, eu ainda vou mostrar pra vocês Como a gente faz um adubo perfeito com isso aqui Isso aqui pra mim é ouro Eu tô... Às vezes eu tô gostando mais da impureza que tá saindo disso aqui Do que da criação de peixes em si Mas beleza Aí a gente vai Existe a filtragem, como eu disse A química e a biológica, tá? A química eu não vou usar Porque o nosso sistema é de aquaponia Então a gente quer alguns elementos químicos Então, por exemplo A química seria a gente colocar carvão ativado Resina O carvão ativado tira aquela... Aquela... Coloração amarela da água, tá? Que eu mostrei pra vocês Que tem uma pequena coloração amarela, ó Tá nesse tanque aqui dos alevinos, ó Você percebe a coloração amarela que tem Tá? Então, essa seria a função do carvão ativado Nós não vamos pôr aqui Porque a gente vai tirar elementos importantes pra gente Na nossa... Na nossa... Aquaponia E também aquelas resinas Que atraem o nitrito, o nitrato, a amônia Isso a gente também não quer A gente vai usar e dar preferência aqui Pra filtragem biológica Que a gente... Você é bom começar isso até antes da criação dos peixes O filtro biológico funciona da seguinte forma Ele é o elemento mais importante do nosso aquário De longe, tá gente? Do nosso tanque de peixes Como que funciona isso aqui? Basicamente Aqui a gente tem uma cama De argila expandida Que fica Umedecida pela água Que fica passando pelo nosso filtro Basicamente o filtro É um... Um pote, vai Onde vai cair a água Vai passar por esse perlom Pra sair as partes mais... Mais grossas Que não foram... É... Filtradas na... Na nossa redinha E aqui vai cair Nessa cama de argila expandida Uma cama bem grande Por causa do nosso... É... Nosso tanque Que tem uma boa quantidade de água, tá? Então caiu aqui As bactérias Começam a se desenvolver Por quê? Porque os peixes Nossos amigos peixes Ali, ó Na nossa... No nosso tanque Eles começam a defecar E produzirem Muita amônia Amônia demais, tá? Essa amônia É tóxica pra eles E ela começa Em poucos dias Criar muito E aí o que acontece As nossas amigas bactérias Começam a se desenvolver Começam a se desenvolver De uma tal forma Que transformam Essa amônia Que tá vindo dos peixes E das comidas Que ficam Sem ser... Sem ser consumidas Em nitrito E essas bactérias São chamadas São bactérias aeróbicas Elas precisam de oxigênio, tá? Essas bactérias São chamadas Bactérias Nitrossomonas Olha que lindo Nitrossomonas E elas transformam Em nitrito Aí vocês falam Ah, então nitrito É bom pras plantas Não O nitrito ainda Não é bom pras plantas E também É um pouco tóxico Pros nossos peixinhos Tá? Os nossos peixinhos Também não gostam Do nitrito Aí começa A encher de nitrito Aqui nosso sistema E aí Começa A aparecer Outro tipo De bactéria A bactéria Nitrobacter Elas Essa bactéria Ela pega O nitrito E transforma em nitrato Gente E aí Esse nitrato Esse nitrato Sim é bom Pra nossas plantas Na aquaponia Esse nitrato Serve demais Pras plantas Ajuda demais É o nitrato Que nós buscamos Então A aquaponia É perfeita Por causa disso Ela Através Através do filtro Ela consegue Transformar A amônia Que vem dos peixes Tá? Em nitrato As bactérias Elas vão colonizando Todas as partes Elas ficam mais Aqui no filtro Mas tem também Lá Tem Tem aqui E elas fazem Colônias gigantescas Tá? Então O que que acontece? Por isso que a gente Não deve colocar Muitos peixes De uma vez Num aquário novo Sem ele tá Trabalhando O ideal É que você Ou coloque esses peixes Aos poucos No seu aquário Porque o que que vai acontecer? Você coloca um pouco De peixe Ele cria um pouco De amônia Aí cria um pouco De bactéria Vai criando As bactérias necessárias E vai estabilizando O sistema Aí você coloca Um pouquinho mais de peixe E estabiliza o sistema De novo Você coloca mais peixes Gradativamente Isso seria Interessantíssimo Ou Você faz o seguinte Você coloca O sistema todo Em funcionamento Só que sem peixe nenhum E deixa aqui Um mês rodando Você colocando ração Pouca ração Mas colocando Como se os peixes Estivessem aí O que que vai acontecer? Essa ração Vai se transformar Em amônia também E as nossas Amigas bactérias Vão começar A se desenvolver Eu prefiro O primeiro método Ir colocando aos poucos Tanto que quando eu comecei Aqui eu tava com dois peixes Aí fui no lago Pesquei mais um pouco Coloquei mais um pouco E fui colocando Bem aos poucos Hoje eu já tenho aqui Uns 15 peixes E aumentando Nesse sistema aqui Vai dar pra pôr uns 50 peixes No sistema de 500 litros Tá gente Pra quem tem essa dúvida É importante sanar E é isso aí então Então basicamente aqui Um tanque de 100 litros Tá gente Que eu coloquei aqui Essa ideia aqui Eu peguei do meu amigo Paulo Da Aquaponia Coiote Eu me baseei um pouco No sistema dele Dessa parte aqui Mas não usei o mesmo material Porque eu achei Esses baldos aqui Por 20 reais Apenas cada um E eu achei bem interessante Baldos de 100 litros Aí você faz Uma interligação Entre o seu Filtro mecânico Que é O decantador E o seu filtro biológico Um virado de cabeça Pra baixo E o outro virado Pra cima O de baixo Com tampa E furei todos eles Com furinhos Desse tamanho aqui Que não passam Argila expandida Mas passa a água Muito bem Então a água Entra por aqui Tá Passa nesse perlon Que eu paguei 6 reais Um metro É bem barato Não é caro Entra nessa argila Expandida aqui Filtra Passa pelas bactérias E aí Aqui Ela entra de novo Lá embaixo Nesse sistema aqui De dois pets Um virado Com a boca Pra baixo E sobe Por esse Por esse encanamento E vai Alimentar O O tanque Vai alimentar O outro tanque E no caso Vai começar Depois Alimentar As camas De cultivo Quando as camas De cultivo Estiverem completas O meu sistema Vai estar completo Junior Por que você não pôs Ainda as camas De cultivo Porque a gente Vai aos poucos Aqui gente A gente vai testando A gente vai arrumando Porque eu quero Mostrar pra vocês Tudo certinho Tudo bonitinho Então a gente Não pode ir fazendo Na orelhada Essa parte aqui Provavelmente eu vou tirar Vou colocar mais uma caixa De mil litros Ao invés desse Dessa piscina aqui Isso aqui Tá provisório E a gente Tá criando peixes Pequenininhos Que a gente comprou De um criador E tá indo assim Entendeu E aí Esse sistema Vai aos poucos Ficando perfeito E eu vou mostrando Tudo pra vocês Depois a gente vai mostrar Os aeradores Como que são feitos Vão mostrar Bastante coisa ainda Pra vocês aqui Bom Quem gostou desse vídeo Dá aquele like maroto Ajuda muito a gente Se puder se inscreve No nosso canal Compartilha com seus amigos Eles podem estar Querendo criar peixes Aí em casa É uma coisa Que é gostosa demais Gente Vale muito a pena Você começa Aos poucos Vai indo Pra quem me perguntou Se eu desanimei Da aquaponia Ou não desanimei É que a gente põe Um vídeo Por mês A gente tem muitos Assuntos no canal Então a gente não pode Deixar os outros Assuntos de lado E começar a falar Só sobre aquaponia Senão esse canal Seria de aquaponia Esse não é o meu objetivo O canal só está mostrando Aí pra vocês Incentivando o pessoal A aquaponia Mostrando como funciona Tá Mas nosso objetivo básico Não é aquaponia Nem quero tirar Os méritos De ninguém da aquaponia A gente só está Fazendo um sisteminha E divulgando aí Pra todo mundo Que tem interesse Nessa área Um abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo No Pomar e Horta em Vaz Tchau, tchau